Oi gente, olha que coisinha mais linda que tem ali atrás ó, onde que dá pra sentar nos banquinhos e olha que gracinha, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, sabe de quem que eu lembrei? Da nossa amiga Regina Fomingos, eu vou mostrar a planta que tem ali Olha que gracinha isso, Regina, olha essa trepadeira Eu não sei como que é o nome dessa planta, olha aqui Que lugarzinho bonito Gente, olha elas tão floridas aqui ó, olha que lindo Vermelhas E os banquinhos aqui ó Olha aí Regina, eu vou me afastar aqui pra mostrar pra vocês Olha aí Regina, que gracinha Bora lá visitar o cantinho da nossa amiga Regina Suculentas Regina Fomingos Que coisa mais linda, Regina Olha isso É isso aí amiga, ó E pra toda parte que passa no centro tem essa pista ó Pros bicicleteiro né, pros ciclistas né E pros patinetes elétricos Nossa, eu achei uma gracinha gente, olha isso É isso aí gente, até mais É isso aí É isso aí Obrigado.